Oi, tudo bem? Hoje vou falar para vocês sobre personagens de séries que se fantasiaram nos episódios. Coisas bem legais, viu? Uma fantasia inesquecível é da Rachel in Friends. Na verdade, ela namorava o Ross na época e ele sempre foi apaixonado por Princesa Leia. Pois é, há um episódio de Friends lendário em que a Rachel aparece fantasiada de Princesa Leia na hora H ali junto com o Ross. É fantástica a fantasia porque ninguém tá esperando que ela vai surgir no quarto vestida de Princesa Leia. E claro que o Ross ficou animadíssimo com a fantasia da namorada, né? Já que ele era super fã da Princesa Leia, quem não é, né? A turma de nerd de The Big Bang Theory, a coisa que eles mais gostam de fazer é se fantasiar de seus heróis. Há vários episódios em que eles aparecem fantasiados de seus heróis favoritos. Há alguns episódios até que eles promovem ali encontros, né? De amantes de HQ, fãs de heróis, de quadrinhos e ali há um duelo entre os fãs porque eles sempre frequentam as mesmas lojas de quadrinhos antigos. Então você já sabe mais ou menos de que cada um vai se fantasiar. Mas tem um episódio específico de The Big Bang que eu guardei assim porque realmente é incrível. Eles se fantasiam da versão travesti dos seus personagens. O Raja aparece de Mulher Gato e o Shadow, um querido de Mulher Maravilha. Ele ficou ótimo de Mulher Maravilha, realmente ficou muito parecido com a Mulher Maravilha original. Só a aparição deles no episódio já garante boas risadas. Ainda em clima de carnaval, Joey fantasiado de Chandler, de novo em Friends, garante boas risadas porque ele pega os trejeitos do amigo, além de se vestir com aquele colete ridículo que o Chandler usava, o Joey resolve imitar o Chandler. Então é bem legal, vale aí, nessa lista de carnaval, o Joey fantasiado de Chandler. How I Met Your Mother traz boas fantasias nas lembranças aí de Lily, Marshall e Ted. Toda vez que mostram as fotos deles fantasiados, você percebe que as fantasias combinavam, né? Uma das melhores é aqueles que aparecem vestidos de robô, o C-3PO e o R-2D2. É muito engraçado porque realmente o trio compõe as fantasias juntos e assim que você reconhece um, logo você já sabe do que os outros dois estão fantasiados. Vale a pena entrar na galeria também das fantasias de carnaval na série. E a última, a última fantasia de carnaval aí, que na verdade foi para um Halloween, eu acho que em The Big Bang Theory, de novo The Big Bang, é uma menção honrosa ao Sheldon vestido de zumbi. Ele se veste de zumbi, se esconde na sala da casa e assusta praticamente o elenco todo. A piada é repetida diversas vezes e todas as vezes você se assusta e dá risada. Realmente é incrível. Eu não acredito nisso. E você, lembra de algum personagem que se fantasiou aí na sua série favorita? Conta aqui pra gente. Se inscreve no canal, compartilha, curte. Beijo, tchau.